Tremê! Com vocês, o nosso representante maior, o incorruptível, o imparável, o imbroxável, o capitão do povo, Jair Messias, do Senhor! Boa tarde! É uma sensação voltar para a minha terra, sou vizinho de vocês aqui no Pato Avenendo. Vesta de um grande dia Um dia que marcará o futuro de cada um de vocês O futuro do nosso Brasil Cada vez mais, a esquerda, o comunismo tem assustado ao mundo Vocês sabem o que enfrentei quando assumi em 2019 Mas nós vencemos obstáculos Vencemos desafios Superamos a pandemia Lamentamos todas as mortes que tivemos Tivemos baque na economia Mas recuperamos tudo isso Nas questões econômicas O Brasil está sendo exemplo para o mundo Temos hoje um dos combustíveis mais baratos do mundo Temos um maior programa social da história do Brasil Graças à equipe de ministros Que eu escolhi com independência Como o Tarcísio Freitas e os Marcos Pontes aqui Nós vencemos a todos esses obstáculos O Brasil hoje não é apenas um país do futuro É um país do presente Somos uma potência No tocante a alimentos Agradecemos a Deus e ao nosso agronegócio Brevemente também seremos uma potência na questão energética Vocês têm acompanhado pela 13ª semana consecutiva Lamento os pessimistas Mas os números da economia sempre apontam para um futuro melhor Hoje o governo está indo lá para baixo O terceiro mês consecutivo Com deflação Quem podia imaginar Gasolina a 4,50? Ele não dáu Na casa dos 2,50 Energia elétrica também caiu Nenhum país do mundo Temos visto isso O Brasil é um país fantástico Mas em grande parte também Porque temos um governo Que vocês não viram Nenhum ato de corrupção por parte dele 3 anos e 8 meses Sem corrupção Isso não é virtude de nenhum governo Isso é obrigação O Brasil, como diz Paulo Guedes Está condenado a andar certo Agora temos pela frente Algo muito importante também Que vocês conhecem Dos dois lados Vocês sabem quem é Jair Bolsonaro E sabem muito bem quem é Lula da Silva O maior ladrão da história do Brasil O maior ladrão da história do Brasil Juntamente com o ladrão de merenda aqui em São Paulo Querem voltar a cena do crime Não voltarão Porque nós vamos vencer No primeiro lugar O nosso amigo É que sabe Nas questões Tem a ver Uma família Que causa cada um de nós que estamos Eu não admito legalizar drogas em nosso país Eu não admito ideologia de gênero nas escolas Nós defendemos cada vez mais a família tradicional Nós defendemos a liberdade em toda a sua plenitude Pode ter certeza Após a reeleição Tudo vai melhorar Mais ainda em nosso país Com o militar que fui Bem como O Tarcísio de Freitas E também o Marcos Pontes Juramos dar a vida pela nossa pátria Todos nós Tudo faremos Também Pela nossa liberdade Não há satisfação maior Do que rodar Pelos quatro cantos Nesse país E cada vez mais Encontrar Um povo Alegre Feliz E trabalhador Vestido As cores Da nossa bandeira Recapareada Queremos Reazer Um patriotismo No coração Do povo brasileiro Passamos Momentos difíceis Não tenho paz Desde quando assumi Em 2019 Não reclamo da mídia Em grande parte Me percebe Mas eu defendo A liberdade de imprensa O que pior Do que uma imprensa Fazendo fake news É uma imprensa Não fazendo nada Vocês sabem O que acontece O que vem acontecendo Em países Outros aqui Na nossa área Como por exemplo A Venezuela Cuba Argentina China Colômbia E também Na Nicará O que esses países Tem como Tem o seu Com o ladrão Que dispunha a eleição Tem o mundo com uma ideologia Mas não tem compromisso Com a família Não tem respeito Com ninguém Querem o poder Pelo poder Não nos vencerão Pode ter certeza E vocês sabem Hoje vocês têm Presidentes Que acreditem em Deus Defendem a família E devem de realidade Ao seu povo Para onde vocês Aportaram É para onde Nós viemos Estão aqui Porque acreditam em vocês E todos nós Estamos aqui Porque acreditamos Em nosso Deus Agradeço a ele A minha segunda vida E a ele também A missão Que me deu Para chefiar Nessa grande nação Se Deus quiser No próximo a dois Conseguemos Uma reeleição Para continuarmos Com mais quatro anos Comandando o destino Do nosso Brasil Eu só quero agradecer A todos vocês Por esse momento Por esse carinho Por essa consideração Dizer-lhes Que a Messílica É verdadeira E todos nós sabemos Que o Brasil É do Senhor O que mais ouço Estou no meio de vocês É Não desista Deus te abençoe E estou orando Com vocês Peço a vocês Que compareçam Nas urnas Agora No dia 2 de outubro Para votar Em Nosso astronauta Marcos Pontes Para o Senado Número 2 Número 2 Para votar E também Para o governo Do estado Darcy de Freire Número 2 E para o Brasil E para a Presidente Da República 22 E para a Presidente Um país O Brasil Que orgulho E não pode dar E o Brasil também Que respeita As suas crianças E tem Contabilidade Que deixaram Para a Presidente Um país Bem melhor Para essa garotada Obrigado A todos vocês Por esse momento Quem Basta A família E a liberdade Brasil A fila E tudo Quem é A fila E tudo Faz Para a mulher E o centro É o capitão É o capitão Do todo O líder da fé Ele tem o pé E a nação Ele tem a bandeira No seu coração Ele tem o perigo Está em suas mudanças Temos a chance de novo De cuidar Do seu corpo Faça a sua festa Santista Levante a sua bandeira Faça a sua festa Patriota Faltam Quatro dias Faltam Quatro dias Pra gente apertar A gente apertar 222 na hora Faltam quatro dias Pra gente apertar 222 na hora Faltam quatro dias Pra gente apertar 222 na hora Essa é a reta final E nós estamos juntos Com vocês No palco Os nossos representantes Vim dos maiores Vim dos maiores Vim dos maiores Vim dos maiores O povo que vai ganhar de novo, faz barulho aí Senhor Deus, Pátria, Família, Liberdade, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O povo que vai ganhar de novo, faz barulho aí Senhor Deus, Pátria, Família, Liberdade, Brasil acima de tudo.